Engraçado, às vezes a gente sente, fica pensando que está sendo amado, que está amando e que encontrou tudo que a vida poderia oferecer. Em cima disso, a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos e cria um mundo onde tudo é belo, até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder, e põe tudo a perder. Me dê motivo pra ir embora, estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora, estou indo embora, o que fazer? Estou indo embora, não faz sentido, ficar contigo, melhor assim. É nessa hora, que o homem chora, a dor é forte, demais pra mim. Me dê motivo, vai ser agora, estou indo embora, o que fazer? Já que você quis assim, tudo bem, cada um pro seu lado, a vida é assim mesmo. Eu vou procurar, e sei que eu vou encontrar alguém melhor que você. Espero que seja feliz no seu novo caminho. Ficar contigo, não faz sentido. Melhor assim. Eu vou procurar, e conheço. Eu vou procurar, e não faz sentido. Foi jogo sujo, e agora eu fujo, pra não sofrer. Fui teu amigo, te dei o mundo, você foi fundo, quis me perder. Agora é tarde, não tem mais jeito O teu defeito, não tem perdão Eu vou a luta, que a vida é curta Não vale a pena sofrer em vão Pode crer, você faz tudo a perder Não podia me fazer o que fez E por mais que você tem de negar Viver é motivo Pode crer, eu vou sair por aí E mostrar que eu posso ser bem feliz Encontrar alguém que saiba me dar Me dar motivo Me dar motivo Me dar motivo Me dar motivo Pobre, dar motivo Me dar motivo Tchau Pobre, dar motivo Pobre, dar motivo Pobre, dar motivo Pobre, dar motivo